Olá, eu sou a Marilene Diniz, do Mário Mulher. A minha palestra eu falo sobre os segredos de uma mulher poderosa. A mídia impõe que para a mulher ser poderosa, ela precisa ter algumas características. E na minha palestra eu mostro que não são essas características que a mídia impõe para você ser poderosa. Algumas delas seria o ato de você decidir, você acreditar que esse poder está dentro de você e que você pode mudar qualquer situação na sua vida. Assim como eu mudei a minha história um dia, eu quero trazer para vocês que você consegue, se você acreditar que dentro de você existe esse poder. E é isso que eu quero falar através da minha palestra. Um grande beijo a todos, tchau!